E aí, 900, 900, ei Tu quis terminar, ok, pediu pra voltar Voltei, tu pediu uma chance Eu dei agora, eu que terminei Quando você me ligar E eu não vou atender Certeza que eu vou tá na putaria A de SP quer tomar, tomar Da RJ, vá pro papo Me ver que é sentar no pau Sabe, eu sou julgado, cara A de SP quer tomar, tomar Da RJ, vá pro papo Elas tão pedindo uma atenção É puta de tudo estar É isso, é isso O nome você já conhece, né? Você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, 96 900, ei Mariana Você não viu a hora, mano? Pô, o jogo vai começar a 20 minutos, mano Parei pra você que dá um salve pra me acordar, mano Pô, as mulheres deixam até pago já o jogo de hoje, mano Tô que terminar Tô que terminar É isso, é isso É isso, é isso O nome você já conhece, né? O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério Pô, o nome é número 6 9, 0, 0, ei Outro dia, não vou deixar pra amanhã Tem que ter hoje Pouca se quer Eu vou começar Vou começar Vou começar Mais uma que explodiu O sentimento vai estragar o que a gente tem Acho que a culpa foi minha de fuder também E ela viciou na minha botada Ela não quer mais ir embora Tenho medo de joar Até gosto dela e não é caô Mas eu não busco amor Tua ficha é de transar Então rebola, Balá, 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 Balá Então rebola, Balá, 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 Gostosa Entao rebola, Balá, 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 Gostosa Gostosa Aí nona, você não viu a hora, mano? Pô, o jogu vai precisar de gente queihuto, mano Falei que cês da um salvo e me acordar, mano É o Tindê Pereira, original E o limite que sociu Um, mais uma que explodiu O sentimento vai estragar o que a gente tem Acho que a culpa foi minha de fuder também E ela viciou na minha botada Ela não quer mais ir embora, tenho medo de joar Até gosto dela e não é caô Mas eu não busco amor, tô a ficha de transar E ela viciou na minha botada 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 Então embala E ela viciou na minha botada FUNK E ela viciou na minha botada 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 Gravou, não é do homem, é o Felipe Maia, o cara é foda E aí, novecentos, deixa eu falar, ó, ó Eu tava num baile, trobei com ela, ela mexeu comigo Eu falei pra ela, tu tá correndo perigo Me chamou pro bico, gosta de bandido E aí, piranha, o que eu vou fazer contigo? Eu vou te botar, te botar no beco da favela Eu vou te botar, te botar no beco da favela Eu vou te botar, te botar no beco da favela Eu vou te botar, te botar no beco da favela Gêmeo embaixo, vai acordar os vizinhos, bota forte Mas vou colocar com carinho, gêmeo embaixo Vai acordar os vizinhos, bota forte Mas vou colocar com carinho Eu vou te botar, te botar no beco da favela Eu vou te botar, te botar Eu vou te botar, te botar no beco da favela Eu vou te botar, te botar No beco da favela Eu vou te botar, te botar No beco da favela Eu vou te botar, te botar, te botar É isso, é isso, ó O nome você já conhece, né? É nome ou número? Fica a seu critério E aí, Navecês? 9-0-0-0-E Tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tava no baile, trobei com ela Ela mexeu comigo Eu falei pra ela, tu tá correndo um perigo Me chamou pro bico Gosta de bandido E aí piranha, ó o que eu vou fazer contigo? Eu vou te botar, te botar No beco da favela Jaime Baixa Vai acordar os vizinhos, bota forte Mas vou colocar com carinho Jaime Baixa Vai acordar os vizinhos, bota forte Mas vou colocar com carinho Eu vou te botar, te botar No beco da favela Eu vou te botar, te botar Pé de papo, dá no pão Eu vou te botar, te botar No beco da favela Eu vou te botar, te botar No beco da favela Eu vou te botar, te botar No beco da favela Eu vou te botar, te botar, te botar É isso aí, só O nome você já conhece, né? É nome ou número? Fica a seu critério A gente tem que parar de pensar nessa mina ai Pera ai Vende ai E ai meu parceiro E ai meu parceiro, boa? E ai meu irmão, de boa? Já sabe o que você ganhou? Mano, não sei, o que foi? Caraca Você é louco irmão Dança de vida Você é louco irmão Irmão, eu sou da Vila Cheba Já vamos fazer essa entrega hoje a noite Tô tirando Oda de patrão Se eu mandar Novinha desce Então desce Então desce Vai ganhar Presentinho do chefe Então, então, então Desce Se eu mandar novinha desce Então desce Então desce Vai ganhar Vai ganhar Presentinho do chefe Então desce Então desce Se eu mandar novinha desce Então desce Então desce Vai ganhar Presentinho do chefe Então, então Então desce Então desce Diferente da moda Grava o nome do homem Felipe Maia O cara é foda Eu já perdi Eu já perdi Cato a vida Ai que saudade Que eu tava De escutar aquelas que vai bumbum Descer no chão Bumbum Eu mei na cela nem olhava Agora para na minha frente Olha o tamanho do popozão Eu toco Eu toco, toco No copão de whisky Tô tirando Roda de patrão Se eu mandar novinha desce Então desce Então desce Vai ganhar Presentinho do chefe Então, então Então desce Se eu mandar novinha desce Se eu mandar novinha desce Então desce Então desce Vai ganhar Presentinho do chefe Então desce Então desce Se eu mandar novinha desce Então desce Então desce Vai ganhar Presentinho do chefe Então, então Então desce, então desce Diferente da moda, grava o nome do homem Felipe Maia, o cara é foda Diferente da moda